Em plenário, a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, criticou o corte da verba destinada à educação na Lei Orçamentária de 2021 do governo federal. De acordo com a parlamentar, 30% do total de cortes no orçamento foi na área de ensino, que teve R$ 2,7 bilhões bloqueados e outros R$ 2,2 bilhões vetados. As instituições de ensino técnico e superior de Santa Catarina foram bastante afetadas. E vejam que dramática fica a situação das nossas instituições de educação aqui em Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina perdeu R$ 3 milhões. A Universidade Federal da Fronteira Sul perdeu R$ 761 mil. E o Instituto Federal de Santa Catarina, que acaba de ser eleito a melhor instituição de ensino superior do Brasil, perdeu R$ 860 mil para assistência aos seus estudantes. E outros R$ 832 mil para apoio à expansão, reestruturação e modernização. A deputada destacou que o corte na verba destinada à UFSC, por exemplo, tira da universidade mais de 50% dos recursos para 2021, restando R$ 2,7 milhões. Sendo que a instituição tem mais de 40 mil alunos em 120 cursos de graduação e outros 150 de pós-graduação distribuídos por cinco campi. A parlamentar também lembrou que o UFSC foi considerado pelo Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação e INEP como a melhor escola técnica federal do país e agora teve a verba anual reduzida de forma drástica. Nós recebemos com muita tristeza a notícia do corte de investimentos em educação. Esse mesmo instituto, que acaba de ser eleito o melhor, vai perder R$ 860 mil para assistência aos seus estudantes. Este é o presente que o presidente Bolsonaro está dando para quem melhora a qualidade na educação. Quero fazer este desabafo como presidenta da Comissão de Educação e, ao mesmo tempo, enaltecer o grande trabalho dos professores, dos técnicos, da direção e dos estudantes, junto com toda a comunidade escolar. Parabéns, Instituto Federal de Santa Catarina, e sigamos na luta em defesa da qualidade da educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti